Olá, meu nome é Jordana, hoje estou aqui para falar um pouquinho da cidade de Amaralina, uma cidade localizada no estado de Goiás, no Brasil. Sua história remonta ao final do século XIX, quando a região era habitada por povoados indígenas. No entanto, foi somente em 1948 que Amaralina se tornou oficialmente um município. O nome da cidade é uma homenagem ao coronel Francisco Amaral, que foi um dos primeiros colonizadores da região. Ele adquiriu terras na área e, aos poucos, atraiu mais pessoas para se estabelecerem ali. O desenvolvimento de Amaralina foi impulsionado principalmente pela agropecuária, com a criação de gado e o cultivo de grãos. Com o passar do tempo, Amaralina começou a crescer, recebendo melhorias na infraestrutura e na qualidade de vida da população. Foram construídas escolas, hospitais, igrejas e comércios para atender às necessidades dos moradores. A cidade também se destaca por suas belezas naturais, com paisagens de cerrado e rios que proporcionam atividades de lazer, como pesca e banho. Além disso, Amaralina é conhecida por eventos tradicionais, como festas religiosas e festivais culturais, que atraem visitantes de outras regiões. Atualmente, Amaralina mantém sua essência rural e agrícola, com a atividade agropecuária ainda sendo uma das principais fontes de renda da região. A população é acolhedora e orgulhosa de sua cidade, preservando as tradições e a cultura local. Em suma, a história de Amaralina é marcada pelo esforço e determinação de seus primeiros colonizadores, que transformaram uma região desabitada em um município próspero. Com sua beleza natural e forte ligação com o campo, a cidade continua atraindo pessoas em busca de uma vida tranquila e em contato com a natureza no coração de Goiás. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, até o próximo vídeo.